Não tava com a condição melhor nessa época, acabado de lançar as paradas, tá ligado? Aconteceu, mano, que eu tomo uma abordagem em frente à favela lá, que é uma das favelinhas que tem lá na quebrada, né, cuzão? Que tipo assim, eu moro numa região de que... Tem várias favelas, tá ligado? Aí eu tomei essa abordagem, assim, era de noite. E aí, no meio dessa abordagem, né, mano, tava lá abordado, chegou um louco no meio da abordagem, E aí, Salvador, tocou na minha mão, aí o polícia já falou, vai louco, já para aí você também. Ele falou, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver, o louco. Já quis sair fora, o polícia já grudou ele, cuzão, já virou o braço dele, já pegou no mata-leão, nisso a população já se revoltou. Já falou, vai seus lixos, seus coisos, já começou a tacar pedra nos polícias. Vai bater no moleque, porque o moleque era doidinho, tá ligado? Era doidinho, não, tava no uso... Não, não era deficiente, cuzão. Pique doidinho porque ele fica louco e pá, tava usando, tava, é, tava, tinha tomado umas, tá ligado? Cê é louco, deficiente, vai falar doidinho? Não, ele não é doidinho, né? As ideias é doidinho porque toma umas e pá. Aí, cuzão, resumindo, os caras chamou o reforço, tá ligado? Nisso, uma pá de viatura, como se eu fosse criminoso, tá ligado? Mas devido à situação. Sim. Aí o polícia chegou assim na minha frente... Aí eu tava aqui, né? Aí ele chegou na minha frente, ficou me olhando, aí eu... Fiquei olhando pra ele. Aí chegou o outro polícia do lado dele, os dois de bigodinho, cuzão. Bigodinho de bosta. Um bigodinho, um era branquinho e o outro já era pretinho, tá ligado? Aí o cara pretinho já falou assim pra mim, por que cê tá encarando o policial? Falei, não, não tô encarando o policial não, ô, polícia. Tá me olhando? Tô olhando pra ele também. Vai que pinta um clima. Aí ele falou assim pra mim, abaixa a cabeça. Aí eu, cuzão, respirei fundo assim, continuei, tá ligado? Aí ele falou, abaixa a cabeça. Eu falei, ô, policial, cê não leva mal não, eu sou religioso, entendeu? Eu sou cristão, minha religião não permite que eu abaixa a cabeça pra você, não. Não tô envolvido com nada errado, eu não sou criminoso. Pode continuar sua abordagem aí, mas eu não vou abaixar a cabeça, não. Simples. Mano, o outro lado da rua tava cheio assim, a favela, né, mano? Tipo, abordada. Isso, pros caras, é levar uma. Pra mim não é levar uma, irmão. Pra mim eu tô cobrando o meu respeito, que é o básico. Não tô levando nada pro cara. Isso é direito, né? Não tô desrespeitando ele, tá ligado, irmão? Aí ele quer abusar do poder dele, quer me humilhar, me diminuir como homem. Tá ligado? Já não cabe. Descarta tirando, mano. Devido a algumas situações, nós temos que engolir seco. De madrugada, tá ligado? Às vezes, mas tipo assim... Tá ligado, você não pega num beco ali de maçada. Na onde que eu tô? Tô no clipe, eu tô na favela que tem umas pessoas... Não vou desrespeitar o cara, mas também o cara vai me fazer abaixar a cabeça, me humilhar, parceira. Resumindo, quando os caras me liberou, cuzão, os caras perdoaram e eu subi logo no carro, assim, falei, ei, favela, dia das crianças, tá confirmado, hein? E eu, pode vir tirar foto de todo mundo. Nossa, cuzão, tava todo mundo com sua mão na mão esperando o enquadro acabar. Na hora que eu falei isso, as crianças... Ah, começou a gritar, saiu correndo, cuzão. Os caras ficam como bravo, entram na viatura bravo, eu fiquei lá tirando foto. O cara com a velha é isso. Pior que deve ser mó da hora, esse reconhecimento assim na quebrada em cima de você, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado.